Pessoal, só se fala do julgamento do Lula, que vai acontecer aqui na cidade onde eu moro, Porto Alegre. Para usar uma expressão famosa, nunca antes na história desse país, tantos corruptores confessaram tantos crimes. As maiores empreiteiras do país admitiram corromper uma infinidade de políticos e agentes públicos nomeados pelos grandes partidos. Considerando o caminhão de provas que os próprios corruptores apresentaram à justiça, as indenizações pagas pelas empreiteiras aos cofres públicos, e o prejuízo financeiro e de imagem que essas empresas e seus diretores sofreram, Alguém aí duvida que houve corrupção? E onde há corruptores, há corruptos. Mas aí entram as paixões partidárias. Militantes alimentados à mortadela, formadores de opinião comprados, e uma massa enorme de idiotas úteis atraídos como gado pelo berrante da velha política populista. Por um motivo ou por outro, essas pessoas criam laços afetivos com seus corruptos de estimação. Sim, houve corrupção. Sim, há provas e testemunhas. Sim, o cara do outro partido é ladrão. Mas o Lula? O nosso Lula? Ah, o Lula não. O Lula é o ladrão que roubou meu coração. Olha, eu convido todos a lerem as 237 páginas da brilhante sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E absolveu ele de outras acusações, hein? Inclusive, vou deixar o link da decisão do Moro nos comentários. Quem sabe o pessoal estuda e pesquisa antes de falar? Lá estão esmiuçadas todas as provas testemunhais, documentais, periciais. Tem até foto dele no Triplex visitando a reforma. Batão na cueca, né? Tudo isso vai muito além da delação premiada do empreiteiro corruptor, que é amigo do Lula e já confessou o crime. Aí, eu te pergunto, será que os militontos têm algum problema com as outras 177 condenações sentenciadas pelo juiz Moro? E os mortadela querem devolver para os operadores do petrolão os mais de 10 bilhões de reais em recuperação pela Lava Jato? O Moro foi injusto com os empreiteiros e políticos poderosos que ele pôs atrás das grades? É uma grande vitória para a nossa democracia ver gente graúda, muito graúda, julgada, condenada e presa pela primeira vez na história do Brasil. Mas é evidente que a nossa justiça, que deveria ser cega, é no máximo caôlia. Pega o caso do Lula. Ele é da elite, tem acesso aos advogados mais caros, já recorreu até para a ONU. E mesmo tendo obstruído a justiça e estando condenado por corrupção, aguarda o seu segundo julgamento em total liberdade. Na outra ponta, 34% dos presos no Brasil estão encarcerados em regime provisório. São mais de 220 mil presos sem julgamento. Tem muita gente pobre, indefesa e realmente inocente, vivendo em condições subhumanas nas penitenciárias do crime organizado. O Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, quando viu que os amiguinhos do PT estavam tudo indo em cana por roubar dinheiro público, aí ele foi para a TV falar que as cadeias eram masmorras. E são mesmo. Pessoal, o Lula está tendo todas as oportunidades e direitos de defesa que existem. Ele não é um injustiçado. Entendeu? Injustiçados são alguns cidadãos encarcerados por anos, apesar da sua inocência. São aqueles sem acesso a um julgamento justo por serem pobres. Injustiçados são os 13 milhões de desempregados da crise gerada pelo Lula e petismo. São as crianças que estão sem escolas e os pacientes sem hospitais. E isso porque criminosos corromperam e foram corrompidos. E se tu concordas que a lei é para todos e para Lula, compartilha esse vídeo. Um Brasil mais justo para todos e para o Lula. Para todos e para Lula. Para todos e para Lula. Olá, eu sou Matheus Bandeira e agradeço a tua audiência. A gente está mandando nossos vídeos por celular. Então se tu quiseres receber, é só mandar um WhatsApp nesse número. E se quiser dar uma força também, não deixa de curtir a página e compartilhar o vídeo. Tchau. Tchau.